Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro Moraes e hoje estamos aqui para jogar Among Us Então vamos, então vamos para o vídeo Vamos voltar aqui, vamos clicar em online e encontrar a sala para a gente jogar Among Us Vamos clicar aqui em 4 de 2, é 4 de 10? Olha aí, está com o teclado agora Bom, eu não sei como é que vai ficar o vídeo porque o meu editor de vídeo está fazendo os vídeos travarem Então eu não sei o que fazer porque o editor de vídeo está fazendo os vídeos travarem Não tem nenhum verde aqui, eu vou escolher a cor verde que eu faço a cor Não, começa agora Cara, não era, vou começar Bom, eu não sou impostor, beleza É o que eu mais não quero ser aqui nesse jogo, é o impostor Eu odeio ser o impostor Vamos colocar aqui em mouse Porque eu não gosto de jogar no teclado É, tá bugado isso aqui Ih, acho que acabou a luz Tem o próximo, aí, está movimentando agora Acabou a luz, vamos lá Ai, que matou Ai, meu Deus Ai, eu enxergo tudo, né, como eu sou fantasma, enxergo tudo, né Gente, eu não consigo resolver o problema Porque eu sou um fantasma Gente, eu sou um fantasma Não consigo fazer nada agora, né Bom, no primeiro, no começo eu virei um fantasma No mesmo, no começo eu virei um fantasma Agora não tem mais nada pra fazer Opa! Achou morto Oh, achou morto aqui Quem vai achar esse morto, gente? O que? Vai morrer Vamos fazer as testes aqui Azul com... Vermelho com vermelho Azul com azul Rosa com... Rosa Acharam o corpo Será que acharam o meu corpo? Roxo Beleza Ele não te ouve Ele não te ouve Ele não te ouve Bom, gente, eu tô gravando aqui Tá muito legal Agora que eu tô fazendo os gameplays Tá muito bom, né, gente? Hum, que delícia ficar jogando É legal, né? Todo mundo gosta de jogar, né? Até o meu primo Ele nem sabe jogar videogame Ele tem um tablet Ele joga Hum, fica vendo aqui o chat Ele nem... Ele tá... Ele tá morto É... Eu não tô entendendo Quem... Quem é? Quem é? Ó, quem é? Quem é? Ele escreveu quem é Volta, Steve Eu não posso mais voltar Porque... Eu já morri no começo, né? Vamos continuar fazendo os ovos aqui Eu acho que eu vou jogar bastante vezes Tá, gente? É, gente... Nossa, o que que tá acontecendo? Gente, quem foi que me matou? Foi o marrom ou foi... Ou foi o preto? Quem foi? Foi o roxo, né? Eu não lembro que foi o roxo Não foi? Vamos seguir o roxo Pra ver se ele vai morrer Vai ver se ele vai matar alguém Eu tô seguindo o roxo, gente Ele tá querendo matar, gente E o roxo vai matar Será que é o roxo? É o roxo! Ah, agora é o roxo Agora eu sei que é o roxo, meu Gente, eu sei que é o roxo agora Agora eu sei que é o roxo Agora que eu sei que é o roxo, gente Eu não preço atenção quem me mata, gente Agora eu sei quem é É o roxo Ele vai ganhar Ele vai ganhar, não! O roxo vai ganhar, gente O roxo vai ganhar, gente O roxo vai ganhar, gente É começando em... Não! Não! Não começa não! 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 Mas eu sei que eu sou o impostor Eu não gosto de ser impostor Eu não quero ser impostor Eu só tô dando sorte, gente Bom, a primeira vez que eu fui jogando Amanguinhos E hoje foi minha prima jogando Amanguinhos E aí depois eu comecei a gostar de Amanguinhos E eu já tô jogando aqui Amanguinhos Bom, essas são as minhas primeiras gameplays do meu canal, né? Que legal! Mitado, gente Eletrical? Não sei o significado Vamos continuando aqui, ó Não é? Eu falei, gente Eu tava achando que era o preto ou o marrom Não era, gente Era o roxo Gente, eu não sei de nada Eu sei quem me mata Eu olho quem me mata Mas eu não lembro quem me matou Entenderam? Vamos lá Deixa eu coçar aqui Que eu tô com um momento de coceiro Bom, quais testes que eu tenho que fazer? Meu mouse tá travando aqui Cuidado pra não ser rosto novo Por favor, eu não sei o que mesmo Gente, eu tenho que ficar longe dos meus amigos, tá? Porque se eles chegarem em mim Agora eu não sei onde tem minhas tarefas Eu não sei onde tem tarefa, gente Eu não sei de tarefa nenhuma Eu não sei onde tem tarefa Cadê a tarefa? Eu não sei de什麼 Não sei de nada Não sei de nada Eu não sei de nada Vamo agora, gente Não tá aqui não Ixi Não mais uma tarefa? Vamos lá, corre! Corre, meu! Tô travando demais, meu! Tô travando demais aqui na hora da gravação. Êêêêê, negócio! Vamos lá, vamos continuar o jogo aqui que eu tô com bastante tarefa, gente! Eu tenho tarefa pra fazer dentro de uma nave... NÃO! Que novo o cofre que tá saindo? Vamos continuar jogando aqui, tá? Bom, no... Talvez quando eu tiver bastante inscritos, eu vou fazer uma gameplay ao vivo. Quando eu tiver bastante inscritos e esses inscritos tiverem o Among Us, Eu vou fazer uma gameplay ao vivo. Gente, eu adoro o Among Us! Eu adoro! Gente, eu vou tentar trazer a gameplay do Free Fire! Tentar trazer a gameplay do Free Fire aí, que é muito da hora! Bom, mas esse aqui é o Among Us! Não é Free Fire! Vamos continuando o vídeo! Tô um tripulante! Tô um tripulante! Tô um tripulante! Ai meu Deus! Gente, eu vou jogar mais uma partida, tá? E essa ultima vai ser... Essa aqui vai ser a ultima partida do jogo! Tá bom, gente? Meu vídeo já deve tá enorme! Eu não sei onde tem esse tarefa aqui! É... Passar o cartão! Onde é o cartão? Eu vou! Eu sei que tem que passar o cartão! Que é a coisa que eu mais odeio aqui do estilo! Eu não tinha que passar o cartão! Encheu os motores de gasolina! Cuidado! Encheu os motores de gasolina! Opa! Essa aqui é boa! Encheu os motores de gasolina! Vamos lá! Encheu os motorizinhos de gasolina! Mas onde é que ele tá carregando esse negócio de gasolina aí? Ele não tá tudo dando a mão! Cadê? Olha aí! Vocês tão percebendo? Vamos pegar lá mais? Acharam o morto! Por favor, Jair! Por favor! Não votem em mim não! Vamos! Vamos dar uma guardada aí! Eu... Sou... O... I... I... O... O... Eu sou um impostor! Olha aí! Que que isso ia rolar aqui? Eu sou um impostor! Eu sou um impostor! Eu sou um impostor! Tá! Eu sou um impostor! Gente! Vamos ver que que eles vão fazer se eles vão botar em mim! Eu... Sou... O... I... O... 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 Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vocês vão botar em mim! Depois eu falei que eu era impostor Botaram em mim Que mal no ar O que que eu fiz? O que que eu fiz isso? Bom, o que que eu fiz isso? Bom, eu não sei Eu só bem Gente, eu não sei o que eu fiz isso Eu não sei o que que eu falei com o ar impostor Eu podia continuar a vida Vou ensinando aqui É, passar o cartão Eee, negocinho Tá travando tudo Passar o cartão, onde que eu passo o cartão? É aqui em cima, né? Ae, gente Consegui, passei o cartão Motor Navegação da nave Gente, eu tô terminando aqui Tô fazendo minhas tarefas Navegação estabilizada da direção da nave É isso aí, né? Estabilização Navegação da navegação Ah, meu Meu Deus Pimenta Vamos ver o chat aqui Como é que é Fui eu Fui eu? Eu lembro que uma vez que eu fiz Fui eu Ai, que legal Vamos ver Bom, eu tô morto aqui Então eu tô morto, gente Então eu não posso falar nada Tô despreguiçando Porque eu tô com muita preguiça Azul claro Azul claro Eu não acho o claro Eu não sei Eu não sei Porque ninguém me matou Eu Quando a cara me pôs Eu me jogaram fora Eu vou ver Eu vou ver O que eles estão tentando fazer Ai, meu Deus Você estava na missão com gosto Mas Eu tô tentando fazer minhas tarefas aqui E os cara Esse cara não tem noção na cabeça Pera aí E galera E se você gostou desse vídeo Dê seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação E deixa nos comentários tipo Uhul Olha aí Nós vencemos Até mais Fui